Senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores que me acompanham no plenário, minha saudação a todos e todas, como também minha saudação muito especial àqueles e aquelas que nos acompanham em casa, conhecidos e desconhecidos, porque a cada dia, a cada período, nós temos a oportunidade de encontrar alguém que nós não conhecemos e que acompanha a TVL. Hoje, se alguém imaginava que eu iria no dia de hoje, na tarde de hoje, fazer alguma fala sobre a avaliação das eleições, vereador Ivan, eu não vou ousar hoje, porque ousar fazer a avaliação destas eleições em alguns minutos é ousar e errar. Porque tentar entender os sentimentos de milhões e milhões de brasileiros e tentar traduzi-lo aqui em alguns minutos é um risco muito grande. Por isso, vou me abster na tarde de hoje, mas não deixar de parabenizar os milhões e milhões de brasileiros que, de uma forma ou de outra, decidiram. Informação importante, vereador Jefferson. Informação importante, e que muitos precisam tomar conhecimento, de que o psiquiatra Josef Volpe, entre 1952 e 1956, ele encontrou a cura para a xenofobia. Então, aquelas pessoas que são acometidas pela doença da xenofobia, saibam que procurando um bom psiquiatra vai ter um tratamento para suas dificuldades. entenderam o recado, não é? Entenderam o recado? Porque eu lamento os comportamentos xenófobos que nós temos ouvido e visto acontecer nos quatro cantos desse meu querido Brasil e fora do Brasil. E digo isso, senhores, porque eu me lembro muito bem quando, na década de 80, quando eu cheguei a Blumenau, o moreninho como eu, ou um pouquinho mais preto do que eu, tinha dificuldades, inclusive, de acessar ao trabalho. Era a cultura daquela época. E hoje, o empresariado de nossa região, de nosso Estado, está indo à captura da força de trabalho dos homens e mulheres do Haiti. E esses mesmos que vão buscar os pretinhos do Haiti, continuam com a velha prática doentia de espalhar maldades por aí. Então, eu quero fazer esse registro. Também quero, senhores, esclarecer, agora passado o período eleitoral, durante o período eleitoral, eu não pude fazer, esclarecer de que o vereador Marcelo Lanzarim trouxe algumas informações que não são verdadeiras, as informações sobre o impedimento do exame de mamografia trazidos pelo vereador Marcelo Lanzarim são não verdadeiras, eu não estou dizendo aqui que são mentirosas, não estou dizendo que são mentirosas, assim como o Jornal de Santa Catarina também propagou a mesma informação, não verdadeiras, porque se eles tivessem procurado o nosso amigo, tem alguém do Santa hoje aqui, que está fazendo, vai nos acompanhar, antes de divulgar alguma informação não verdadeira, como é a informação passada aqui sobre os efeitos da portaria 1253 de 2013, eles deveriam ter procurado algumas informações para ver que essa situação não existe, não é real. Ah, não é real. Não existe nenhum prejuízo. O que existiu foi uma interpretação equivocada, para não dizer propositalmente criminosa, a esta portaria de parte do Conselho Federal de Medicina, dizendo que as mulheres estavam impedidas de fazer o exame. Então, essas informações poderiam ter buscado, inclusive buscado os esclarecimentos, porque logo depois que algumas organizações representantes da estrutura branca passaram essas informações erradas ao Brasil, a Advocacia Geral da União, junto com o Ministério da Saúde, trouxe os esclarecimentos, dizendo que nada disso pode acontecer e nada disso deve acontecer. E o vereador Marcelo, vereador Marcelo, a V. Exª deve saber de que ninguém pode intervir na decisão do médico. A prescrição do médico é prescrição do médico. Ninguém vai contestar. Se o médico determinar um determinado tratamento, cumpra-se. Cumpra-se. E cabe ao município fazer o seu papel. Até porque, quero deixar claro hoje, senhores, de que esta não é a primeira vez que algumas informações incorretas são trazidas, passadas à nossa população, passadas aos homens e às mulheres. E eu quero pedir às pessoas, antes de trazer algo desta natureza à tribuna, que coloca as pessoas em polvorosa, vale para o vereador, mas também vale para os meios de comunicação, informem-se. Procurem a informação junto ao Ministério ou procurem as informações junto à Advocacia Geral da União. Por favor, por favor, a partir de agora não vai ter mais meias palavras em algumas questões que não são verdadeiras e que são jogadas ao léu, jogadas ao vento. E para finalizar, senhores, quero dizer isso e dizer com muita tristeza, lembro-me, vereador Zeca, quando nos ídolos de 2009 e 2010 cortaram o dinheiro da APAE em Blumenau. Cortaram o dinheiro da APAE em Blumenau. E depois passaram os problemas para os outros. Se quiserem, eu conto quem ajudou a cortar o dinheiro da APAE de Blumenau nos ídolos de 2009 e 2010. Era isso na tarde de hoje. Um abraço a todos.